Música Meu nome é Vilmar Pacífico, eu sou do acampamento Fidel Castro, da cidade de Centenário do Sul, né? Sou membro lá do MST. A nossa luta é uma luta que a gente também está nessa esperança, a mesma coisa como essa nossa que nós estamos aqui, da greve de fome e junto com toda essa classe política, porque envolve uma política quase do mesmo segmento, né? Nós dependemos desses ministros, né? Nós sem terra, dependemos deles, como aqui também, nós aqui que estamos na greve de fome, dependemos também desses ministros, né? Então, seria praticamente a mesma coisa, uma causa bem complicada, porque ultimamente a gente está sendo muito atingido, muito bombardeado por todo esse tipo de coisa, né? Pelos ministros, pelo governo, por tudo, né? E é a mesma coisa aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos no oitavo dia de greve, né? Lutando por essa causa, né? Não só pelo Lula, essas coisas, mas pela fome, a miséria, né? Tudo que está envolvendo o nosso país, né? A mortalidade, o desemprego, são tantas coisas, né? Eu comparo quase a mesma coisa entre o campo e entre a cidade, né? O sofrimento, né? Tanto do homem do campo como do desempregado na cidade, né? A fome, ela é muito triste, é muito cruel, né? O Lula fez, há uns anos atrás, né? Na gestão dele, né? Eu lembro que uma vez ele falou em São Paulo que todo cidadão teria direito de três refeições ao dia, né? Isso me marcou muito, né? Então, a fome é muito triste, né? Porque você, né? Que nem nós no acampamento, lá a gente vê muitas pessoas que às vezes não têm o arroz, o feijão para comer, né? E isso acontece também nas grandes cidades, nas grandes capitais, da mesma maneira, né? Isso não significa que é só no campo, é na cidade também, que é mais grave na cidade do que no campo. Porque no campo a gente ainda tem um pouquinho, né? De algumas coisas para comer, mas na cidade se torna bem mais difícil, né? Inicia o dia 31, mas a gente não tem data nem para parar, nem para nada, né? Então, a gente está aí aguardando que esses ministros aí venham a fazer alguma coisa, o que eles se sintam, né? Meio cutucados lá dentro da casa deles, porque essa luta vai ser demorada. Essa luta, pelo que eu estou vendo aí, a gente vai demorar um pouco. Mas nós estamos aí, né? Os sete companheiros, tudo, estamos aí para lutar e levar isso aí até o fim. E só sairemos aqui de Brasília, né? É vitorioso, né? Saímos daqui com Lula solto, né? Com o direito de votar, todo cidadão tem esse direito de votar, escolher seu candidato, né? Tenho fome de ver todos os sem terra, né? Assentado, né? Tranquilo, assentado. Eu tenho fome de ver o nosso Brasil andar nos trilhos, na saúde, no emprego, né? Em todo esse conjunto que nós estamos sofrendo, né? A minha fome bate é dessa maneira, né? É de tudo isso que está acontecendo dentro aí desses congressos, dentro de tudo, né? E é pelas causas, pelas lutas, pelas vitórias, né? E é por tudo isso que está acontecendo. Então, acho que todos nós sentiremos essa fome, né? Dia a dia, né? E essa fome está dentro das nossas lutas, dentro das nossas conquistas, está dentro de tudo, né? Onde a gente conquista nesse nosso Brasil, né? Onde a gente conquista nesse Brasil, né? Onde a gente conquista nesse Brasil, né?